Boa tarde a todos aqui presentes, e o que eu trago para vocês nesta tarde é uma mensagem de agradecimento. Agradecimento por acreditar em Rosemade, por uma obra que há diversos anos, há mais de 18 anos que viriam sendo prometidas aqui na comunidade. Eu estive também fazendo porta a porta aqui, vi que essa era o clamor, era a necessidade da comunidade, e que Rosemade firmava esse compromisso. Não me admira porque eu conheço Rosemade e sei que quando ela promete uma coisa, ela faz. Ela nem deixa pela metade e não é mulher fugir daquilo que ela promete. Então, Rosemade, mostra mais uma vez que na sua terceira gestão, ela vem para melhorar, para ampliar e para somar o município de Casinhas. Então, Rosemade, obrigada por fazer mais uma vez com que o povo de Casinhas venha saber aonde o dinheiro público está sendo colocado. Tura Municipal de Casinhas, trabalhando para o bem de todos.